Fala aí galera, tamo começando aqui mais um vídeo do Prince of Persia The Two Thrones E eu não tenho certeza que parte seria essa Nem vou botar aí no vídeo porque ele deve estar no título do vídeo né Daqui pra lá eu já vou saber qual a parte antes de postar o título do vídeo E é isso aí, eu me lembro que eu passei do primeiro mestre já, primeiro boss E porra é foda véi, porque meu irmão Pedro ele já tá bem mais longe que eu véi Eu fui ver ele jogando hoje aqui no Note Puta que pariu véi, ele já tá bem mais longe, a viela é escura Hum, interessante, agora é claro que eu já sei, a viela é escura Porra, pior que eu me lembrei mesmo de eu parei Bom, enfim, ele tá jogando e puta que pariu véi O bicho já tá mais longe do que eu e... Fuck shit, esse caralho Vou pegar essa daqui véi, mas maneira O Tempestuoso Tufão, o Tempestuoso Acho que é outro fã da novela Você ainda tem sentimentos por ela, admita-se A Farah e eu passamos muito juntos Embora ela não se lembrei, eu nunca posso esquecer Eita caralho Achei que não ia ter mais parte do telhado da Babilônia nem etc assim não, sabe? Quando eu for me mexer, aquele cara vai se virar, quer ver? Sabia? Tava na cara já E ainda não morreu esse viado do caralho Me dá aranha e vai, seu corno, velho Eita caralho, vidinho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Talvez 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 você possa continuar Eu cresço cansado dos seus pequenos testes É apenas sua caminho Eu te assuro, ela vai provar um alívio valioso E eu nem quero tua espada, que ela é uma merda Oh que corno velho PORRA Era por eu ter acertado, velho Vai se fuder Toma aí Porra, eu só fiz apanhar E errei os golpes tudinho Seu filho de uma puta Morre, caralho Nossa, ah não, vai se fuder Na hora que é pra eu pegar as areias Puta que pariu Palhaçada Pai, essas areias sumiram Puta que pariu, velho Ora, bosta Pelo menos isso tu fez pra mim Não é gostosa, não Eu me lembro que no Dplay 2 Teve uma hora que ia aparecer esse vídeo E depois ela não atirava aí Não, tipo, eu matava os carinhas E não começava o vídeo Aí simplesmente bugou o jogo E eu fiquei sem fazer nada Aí depois, porra, será que bugou? Que nem o... Porque o WarioWave também pra Play 2 Tem um... Eu tinha consegui... Ser umas versões bem bugadas, né? Vou pegar as areias aqui Aí eu peguei e refiz essa parte E começou o vídeo Foda, velho Duas areias ali Gera pelo menos duas a mais Claro, né? Mas enfim Gera dois vídeos a menos Que é uma buceta Porra, filho da mãe Corre reta aí, caralho Já vi ali um tapete... Bosta Um tapetinho aqui E agora aquele velho pulinho Nada de... Ah, não desses aqui... Ah, com certeza Vem, papai Esse aqui não deve vir nada Mas enfim Eu vou quebrando, velho Quebro tudinho Com certeza vai ter mais uma areinha aí Ao menos Acho que mais outra eu acho Também Sabia Tem mais nada pra quebrar ali Não vou dar aqui Que eu quero é a areinha aqui E aqui eu já tô ligado Que é pra fazer isso Caralho Ainda bem que eu não morri, velho Isso não ia ficar muito puto, doido Tá que pariu Com a da Haka derrotada O princípio estava lentamente regalando as peças do seu antigo A pressão e a desesperação que o que mais levou foi embora Nem me diz Matar a da Haka foi foda Me deixou em pedaços mesmo Mas relaxa que deu pelo menos pra eu dar umas bimbada lá em Kailina Com certeza Parece que eu vou estar com o peito murcho e a roupa toda gozada, velho Com certeza deu tempo Então eu tô tranquilo Bom, galera Primeiro save aqui E eu vou estender mais essa porra Tô nem aí Os telhados O que? O que é aquela coisa? É o vizir O que aconteceu com ele? Algo terrível Algo maravilhoso Espera Não! Seja feliz que ele esteve ido Você nunca teria levado uma chance Oh, o que malvado de mim Você está certo Talvez nós devemos desesperar Ou se derrubar e deixar a cidade Eu conheço uma linda bonita linda Apenas semanas de viagem de aqui Eu tenho certeza que na hora que nós voltamos Isso tudo será fechado Tudo será fechado Que cacete, velho? Bom, galera Aqui, ó Tem uns carinha Filho da puta Invisíveis É só você ir tocando na doida Que querendo ou não Ele vai acertar Aí quando acabar a mosquinha Você tem a certeza É bom que eu vou treinando aqui meus golpes É, vai acabar a mosquinha Eu já matei todos aqui que tinha Quando acabar a mosquinha É porque você matou Todos os carinhas invisíveis Que tinham Vou explorar aqui Essa bagaça, né? Ó, rapaz, ó Esse jogo sempre Agrada quem for os exploradores, né? Porra, não dá pra eu cair em cima desse baú Aí Ao menos isso E aqui não tem porra nenhuma Ah, tem ali Porra, nenhuma areia, velho Vai se lascar Ah, caralho Ali, não Vou dar mais uma explorada pra cá Tem pelo menos uma espadinha nova, né? De alguma coisa Lembre-se Vai ter um inimigo e aperte E Ah, desculpa Eu já matei todos Ah, não, caralho Daqui foi de onde eu vi Ah Da noce agora Ah, me lembrei Pra cá, ó Não Pra cá Tá vendo? Esse jogo até que ele não é tão linear assim Mas, tipo Você tem a impressão mesmo De que pode explorar totalmente Apesar de que só é esse caminho Pra passar por aqui, né? Mas, enfim Acaba sendo muito divertido, velho Isso eu não posso mentir, não Vamos lá Pulo pra cá Cravo a dagazinha Porra Que susto, velho Caralho Que mira da porra Bom, galera Ali embaixo tem um carinha Por isso que ele já tá logo tirando as espadas Pronto Daqui eu trago esse sino aqui pra cá Tá, vai-te embora Que aqui eu ainda vou ter que ir Ah, burra Buceta Ainda deu tempo de eu pegar minhas paradinhas, velho Ainda bem Ah, daqui eu... Não, não, é pra cá Ah, já vi E é pra cá Não, caralho Não, 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 não Essa porra, tá tudo caindo nos pedaços, velho Eu estava pensando sobre o que o Farah disse antes Ela tem um ponto Como você planeja matar o vizier? Ele é imortal agora A dagazinha o fez para o que ele é Você pode não o fazer Eu acho que nós vamos saber a verdade disso Certo Não, 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 não É isso mesmo Aqui, ó Eu fiquei preso aqui muito tempo Durante muito tempo aqui no Play 2 Morre 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 Aqui eu fiquei muito tempo também preso no Play 2 Porque eu não sabia pra onde era que tinha que ir E eu vou mostrar a vocês aqui onde era Deixa eu só matar esses filhos da puta aqui Vai roubar a areia da tua mãe, seu viado Bom, galera, nada Sou foda, caralho Bom, galera, é o seguinte Eu fiquei rodando por aqui Sem saber o que porra era pra fazer Porque eu nunca tinha jogado um Então eu não me liguei Que ele também podia correr pelas paredes Que fosse meio redondas, sabe? Meio arredondadas Então depois E no Play 2 Eu não Nesse Como É... A tela da minha TV Eu não tinha memória card Eu não podia salvar resolução Então eu não vou ficar aparecendo esse olhinho aí na tela E como eu não tinha jogado um Eu não sabia que ele podia correr paredes assim, ó Que fosse meio arredondadas Então eu não me liguei Que era pra fazer isso Passei uma boa parte aí explorando Essa porcaria Tentando de tudo Sem conseguir porra nenhuma E sem saber que eu podia correr por aquela parede ali Primeiro aqui Porra, nem devolveu a arinha Ah, caralho Deixa eu ver se dá tempo de voltar lá pra cima Que eu tô com preguiça de fazer tudinho de novo Aff, véi Só fiz gastar a areia Tomar no cu Ah tá Ela fica ali pra sempre Caralho Pior que eu machuquei antes E meu pé na pelada Tá doendo pra porra Bora, vira logo Tá, daqui eu vou pra onde? Ah, pra lá Tomara que seja, né? Ah, caralho Ainda bem Espera esse viado sair daí Pra não me ver, né? Ah, caralho Minha preferência aqui é matar aquele corn ali De vermelho Não! Pelo menos aqui Seu filho de uma puta Morre aí com esse combo mega fucker blaster cheater, man Esplêndido mesmo Eu sei, seu bosta Seu Dark Prince do Zaraki Cadê tu aí pra me ajudar, cacete? Nos tento matarei esse cara Se bem que eu sozinho também sou foda e matei do mesmo jeito Trocar a espadinha aqui Pior que eu não vou nem pegar elas, véi Vou pegar a espadinha aqui do carinha vermelho que eu matei Que me daria infinita, né? Caso eu precise aí, caso... Sempre rola lambança, né? É, my friends Consegui pegar o speed kill certo Porque nem sei dar pra pegar tanto naqueles dois caras Quanto pra pegar no do vermelho E era melhor eu pegar no vermelho, claro Um tanque de areia Uau, que bosta Eu tenho que levar aquele sino até... Ali Já achei Até aqui, ó Mais vidinho, né? Beautiful é você, meu bem Porra Mesmo mal feita por causa da época do jogo Você é beautiful Bom, galera Eu tô devendo aí um vídeo com as imagens do Dudu Dois e o vídeo, né? Sendo que eu reparei que no três também tem essas coisas Então eu não sei se... Tipo assim, a do três mostra a do dois também Mas... Logo mais eu vou fazer aí Que eu tô devendo aí pra vocês Quebrar logo essas porcarias aqui Porque mesmo eu tô no carinha infinita Ó Do nada, rapaz, que a qualidade do jogo muda Fica mais escuro Palhaçada, baby Esse bicho é um macaco mesmo, véi A única merda é que ele nasceu um macaco bino Vai vir uns cachorros aqui Pegar logo as areinha Não vou perder tempo, né? O bom é que os cachorros é só você ficar Ah, então eu nem expliquei o macetezinho, né? Foi mal aí, galera O macetezinho é quando o cachorro vem Vocês já devem ter percebido Eu fico defendendo Quando ele abre a boca pra roubar a sua areia Aí você dá a facada Que ele vai enfiar a faca na boca dele assim E mata ele direto Bem mais simples Ah, caralho, eu fiz merda Quer dizer, eu fiz não Agora eu venho aqui, ó Ó a diferença O jogo tá bem claro aqui, ó Aí quando ele vem pra cá É capaz que ficou mais bem feito, velho Boa, Pris Não tem ideia Caraca Pra quem já sabe aí Ele simplesmente disse Ela chegou e disse Meu irmão, por que tu não bota essa porra aí pra gerar mais rápido, hein? Aí ele, oxe, por que tu não vem aqui embaixo e não tenta? Aí ele disse que sete anos e nada mudou Por que ele tava por causa da aventura do Sands of Time? Ah, estamos fazendo progresso Eu acho que eu vejo uma bale naquela torre Talvez se você puder me levar ao próximo balcão Eu posso cair a sua ropa Você pode usá-la para acessar a torre Com a minha sorte, provavelmente vai causar alguma troca terrível Ou summonar monstros de sand Ou trazer o fim do mundo Isso vai te matar para mostrar um pouco de optimismo? Experiências me ensinaram que a pensamento desejante só leva a desesperança Que ele está com o braço fodido Mas eu que vou me foder aqui para matar Olha aí galera, saca só Quando ele vai roubar a areia Você chega perto e dá a facada Na cabeça desse filho de uma puta Quando ele faz assim Que faz com uma pata e faz com a outra Vê Deu golpe, saca só a pata dele Uma, duas Ele vai abrir a boca para roubar a areia Aí tu dá-lhe a porrada Pior que esse filho da puta ainda conseguiu roubar Mas como eu estou com essa espalhinha aí Eu não perco a life Quer dizer, não perco a life Eu não percarei Caralho Negócio errado aqui Agora eu tenho que girar esse aqui mesmo Ah não, caralho Para cá Porra, o Prince é sempre legal Ela diz que ele fez Ele fez Não, nós que fizemos O Prince é sempre legal Essa bicha é só Botando no cu dele Primeiro no final do jogo Eu espero que tu bote nela também Não é Prince Não vai fazer efeito Feito com Kailina Eita caralho Não era pra cá É pra cá Galera Espera Espera Tem pessoas que estão mortas Dentro Nós devemos ajudar Agora não é o tempo, Prince Você pode ajudar tudo que você quiser Vá, Farah Tenha-se com o doido Eu vou se juntar com você Uma vez que eu tenha Deu com o vizier É isso aí Ele fez quando é certo É porque nesse jogo Eu não tenho como ir andando de costas Mas enfim Chega de palhaçada O pior é que a gente se separou da gostosão Que merda Corre, corre, corre E assim o Prince E o Prince e o Farah se separaram Ela tentou salvar vidas Ele para acabar Porque o Prince Intendido de confrontar seu inimigo E talvez utilizar os poderosos Que tinham mantido dentro do templo Ai Porra Porra Toda vez que eu vou Falar o que essa mulher está tendo Ela fica falando merda Bom Ela disse que enquanto o Farah está salvando vidas Ela quer tirar a vida do inimigo dele Que ele quer uma vingança gloriosa E que vai procurar o poder do guerreiro no templo Ah, buceta E que a vontade dele era voltar lá para buscar Farah E que ele pensa Deseja que essa seja a mesma vontade dela Não, acho que é Você acha que ela está afim de uma bimbada Ainda mais de uma bimbada de um príncipe, né Já que ela é uma princesa Combina Bom, galera Já deve ter dado o tempo suficiente aqui para uma parte Já que essa partinha é meio longa Por causa dos vídeos assim que Interferem a jogabilidade Mas não estou reclamando Só comentando E é isso aí Com a próxima parte aí Vocês vão ficar com o templo Isso aí, galera Valeu Até